Contra o Globo, o Botafogo da Paraíba se reapresentou de olho na partida contra o Juazeirense. O Belo se prepara para o jogo que marca a última rodada da primeira fase do Brasileirão da Série C. O time encara o Juazeirense em João Pessoa e tem as chances de passar para o quadrangular final e disputar o tão sonhado acesso para a Série B. Marcos Aurélio, que não jogou contra o Globo por conta de uma suspensão por tomar três cartões amarelos, está de volta. O jogador fez falta em Cearamirim e o Belo voltou para casa só com o empate. Apesar disso, a situação do Botafogo é confortável. O time disputa a vaga contra o Santa Cruz e o Confiança e só precisa de um empate para garantir a continuidade no torneio. O mesmo vale para o Santa Cruz. Caso o Tricolor ou o Belo percam seus jogos na rodada final, o Confiança teria que vencer e ainda tirar um saldo de pelo menos seis gols para levar a classificação. O Belo tem tudo para ir para a próxima fase do Brasileirão. Então tomara que vá. Ficamos por aqui. Até amanhã. Boa noite. Tambaú Notícias.